Na frente ou atrás das câmeras, as histórias de luta e superação das pioneiras da sétima arte no Brasil. Eu imaginava que o arquivo seria um trabalho que uma mulher podia fazer. Porque eu estava assumindo num momento uma função que era considerada masculina, ou majoritariamente masculina, porque já existem mulheres dirigindo há muitos anos no cinema. E entre essas histórias, a da inesquecível Ruth de Souza. Enfim, é saudade. Assista no Prime Box Brasil, o cinema das mulheres.